Bom dia! Vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho do meu dia. A primeira coisa que eu faço é forrar minha cama. Eu não consigo, gente. Sair e deixar a cama bagunçada. Eu preciso esticar. Oi, Gocinha! Oi, Gocinha! Oi, Gocinha! Bom dia! Eu pego a Lívia e a gente vai juntas encontrar a Louisa e acordar a Louisa e dar café pras duas. É assim. Eu ajudo a Louisa com o contente. Ela tá no processo de aprender a usar o penico. Eu tiro a fralda dela no entorno e eu ajudo ela no banheiro. Ponto aqui! Eu tenho que colocar a Lívia, teitadinha no tapetinho de atividade e preparar o café da manhã da Louisa. Nesse ponto, ela já tinha comido duas batalhas, uma maçã. Eu tava querendo comer cereal. Eu tento variar um pouco. Eu dou pra ela ver se eu curto, que era nova, ou outra coisa que ela não vai de manhã. Já já venha. Mas hoje ela precisa de cereal, como vocês puderam ouvir no vídeo. eia o mocé entra para ela! T Vila, eu troco a frala da Olívia. Quem é que tu vai ver hoje, filha? Prepara alguma coisa pra comer quando dá tempo. Tenta sempre preparar ai minhas. Eu tenho que tomar esse cocolox que é o meu cheiro de chocolate de manhã que é bem legal, antes de aparecer o cabelo já falei tudo isso no canal falando dele e vitamina é bem legal e eu tento sempre tomar um café junto com a Luísa a gente senta junto é o nosso momentinho de manhã gente eu aproveito e dou mamar para a Olivia também nesse ponto eu consigo alimentar todo mundo ao mesmo tempo a Olivia volta eu perdi dela de atividade para eu colocar roupa na corda antes de sair de manhã eu sempre deixo alguma roupa lavando porque quando eu volto eu consigo estender esse é um produto muito legal eu nunca ouvi falar que tem no Brasil deixa aqui um recadinho para mim se tem, eu acho bem legal uma cápsula que já vem com amaciante com sabão, vem com tudo junto e eu acho mais econômico que o líquido porque a gente acaba usando muito mais líquido e esse aí já vem a quantidade certinha eu tenho o pernão para bater eu levo as meninas para a rua e quando eu volto a roupa está pronta para estender agora é hora de lavar a lucinha do café da Milha arrumar a bagunça do quarto de Luiza guardar todos esses brinquedos separar tudo do lugar dobrar também as roupas que ela vem guardar direitinho na gaveta dela pronto as roupinhas dobradas enquanto ela brinca no quarto ela agora tem escolhido a própria roupa então é mais complicado arrumar para sair às vezes no inverno ela quer usar roupa de verão então mas é isso a gente tenta agora o quarto está mais organizadinho as roupas no lugar eu tento separar os brinquedos que ela deixou aí em cima as atividades que ela gosta de fazer na semana por exemplo eu sei que ela está gostando de brincar com esses joguinhos eu tento revezar tento tirar de repente semana que vem eu tiro esse e coloco outra coisa legal ela tem gostado muito de jogar esse joguinho que é para montar os bichinhos aprender parte do corpo é panelinha esse ônibus também é novo a novidade mas a cada semana eu troco então essa é a mesinha dela de atividade de pintura então sempre acaba é muito ativo como põe? vem o que você precisa? vamos colocar um sapato e pentear o cabelo tá bom? vai a gente vai meu amor a gente só precisa se arrumar vem com a mamãe e agora a gente vai arrumar o voicinho a mamãe vai arrumar o voicinho é a gente vai me arrumar o voicinho é hora de arrumar a Olivia olá 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 e tentando me arrumar bem rapidinho esse é um passo que eu não faço todos os dias eu consegui fazer hoje porque eu tinha minha irmã aqui em casa mas normalmente colocar maquiagem é algo impossível porque enquanto eu tô me arrumando a Luisa tá destruindo alguma coisa da casa ou tá subindo na estante ou tá subindo em cima da irmã ou quer brincar com a maquiagem então é muito complicado eu normalmente deixo pra arrumar ela no final também mas hoje eu consegui arrumar ela primeiro porque se eu tiver me arrumando ela já se suja toda pega uma fruta é isso tá todo mundo pronto mas o que eu preciso fazer é aqui eu tentei falar no vídeo mas acho que o som ficou baixinho então eu vou aproveitar pra gravar aqui nesse momento eu sempre checo se eu tô levando uma potinha pra ela umas passas, um biscoitinho sempre levo água pra ela, água pra mim trocador das duas, eu tenho um casaquinho pras duas a carteira, o cartãozinho dela é do médico eu tenho sempre na minha bolsa uma vez que a bolsa tá pronta deixado o carro eu tento negociar com a Luisa se ela vai no carrinho ou se ela vai usar esse macaquinho que é a motilinha e hoje ela decidiu que ela ia caminhar um super beijo pessoal beijos e benção esta semana e eu te vejo no próximo vlog e aí